Fala, meninas! Tudo certinho por aí? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, eu vou apresentar por aqui mesmo, através dessa conversa, três sugestões pra gente aumentar nossas blusas. Aumentar nossas blusas ou vestidos que estão justos na altura do busto, sabe? Querendo ou não, tanto a parte da cintura como essa parte do busto aqui, é a primeira que deixa a gente desconfortável quando as peças ficam apertadas. Então, eu separei três sugestões super fáceis, dessas que eu consigo explicar só aqui na conversa com vocês. Mas se mesmo assim, depois eu explicar, eu falar pra vocês, tiver alguma peça que vocês gostem bastante, mas vocês tenham dificuldade de entender só na apresentação, vocês coloquem aqui nos comentários que aí eu gravo pra vocês sem o menor problema e com muito gosto, por sinal. Então, eu vou começar com essa peça daqui, ó, é uma blusinha jeans, que tanto pode ser uma blusa como um vestido. Geralmente, essas peças jeans, então, mas se for de uma transformação de uma peça com manga, que aí a gente tira e mesmo assim continua pegando na cava, essas peças realmente marcam bastante aqui nessa região. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai aumentar a nossa cava, vai aprofundar aqui a nossa cava, e aí com aqueles retalhos, restinhos de tecido, que a gente tirar desse contorno, de alguma outra parte da peça, a gente vai fazer, vai costurar várias fitas, né, faixas em formato canaleta, e vamos prender aqui nesse formato aí, colocando ali três suportes, né, meio que alongando a blusa, o vestido, e ao mesmo tempo dando um charming. Então, quem olha de fora com a peça pronta, não dá pra perceber que foi por conta dessa mudança, dessa alteração, vai parecer realmente que faz parte do design da peça. Se você não tiver sobra de tecido suficiente, dá pra fazer com outras cores, contrastando, ou então, um tecido estampado que combine com aquela sua roupa, vai ficar lindo do mesmo jeito. A segunda opção é essa daqui, também com retalho bem maior, nesse caso aqui, pra ficar mais charmoso, reparem que o comprimento aqui, ele tá mais curto, na altura, como se fosse ali na altura do cos da peça, né, como se fosse um cropped. E aí, reparem que na parte de baixo, ele tá um pouquinho mais largo do que na parte de cima, na parte da cava. Então, o que que foi feito aqui? A peça foi inteira aberta, em vez de abrir só um pouquinho, não, abre toda a lateral, redesenha um pouquinho a cava, pra ficar bem retinha. E aí, aqui, a gente coloca um retalho de tecido quadrado, né, uma das partes, a parte de baixo um pouquinho mais larga, e aí, na parte de cima, um pouquinho mais estreita, pra não ficar também sobrando muito. Então, é legal que você coloque a sua blusa, você veste, e vê direitinho qual é uma medida boa pra você aumentar nessa cava, sem que fique sobrando muito. E aí, embaixo, é opcional, você pode aumentar o quanto você quiser, que aí vai ficar cada vez mais soltinha a sua peça. Já essa opção aqui, eu achei maravilhosa, porque, além de aumentar e fazer todo esse papel, toda essa função que a gente precisa pra recuperar as nossas roupas, ele ainda dá um charme a mais de você poder fazer, transformar a sua blusa numa batinha. Porque, olha só, em cima, é costurado como se fosse um barrado de elástico, igual quando a gente coloca elástico no cos da saia, no cos da bermuda, no cos da calça, do mesmo formato. Então, assim, foi cortado uma tira larga de tecido, pra deixar a blusa com efeito mais evazê, com efeito, assim, bem batinha mesmo, bem soltinho. E lá em cima, o elástico foi cortado na mesma medida que a gente precisa pra ter esse conforto. Então, o elástico aqui é estreito, e aí, o cos dessa nossa, dessa emenda que a gente vai colocar, o cos dela é costurado com esse elástico. Então, ele dá todo esse franzido, ficou esse charme, essa blusa ficou elegantérrima. E aí, na parte de baixo, você pode fazer livre, livre, livre ali, pra ficar tipo uma batinha, né? Tem essa outra opção, apesar de eu ter colocado que seriam três, tem essa outra opção, que é uma emenda de uma renda. Mas essa entra também dentro das três dicas, porque ela tá no mesmo passo a passo da primeira opção, que é a blusa jeans, né? Nesse caso aqui, abre só um pouquinho a cava e acrescenta ali essa renda, combinando e aumentando um pouquinho essa parte da blusa, pra dar essa alongada, esse conforto a mais, tanto da blusa quanto do vestido. Espero de coração que vocês tenham gostado, coloca aqui embaixo, se vocês querem que eu traga alguma dessas ali na prática, no tutorial mesmo, pra vocês, que eu terei muito, muito gosto em apresentar. São todas lindas, super fáceis e que a gente consegue aproveitar tranquilamente em blusa, em vestido, dá pra fazer essas adaptações também na parte de trás das peças. A gente pode, em vez de abrir muito, ou em vez de abrir um pouquinho em cada lado, a gente mede ali uma diferença extra e faz essa emenda na parte de trás. Dá pra fazer com a opção da sugestão na peça jeans, dá pra fazer com aquela parte que é retangular um pouquinho mais curta do que a blusa, e dá pra fazer principalmente com aquela parte que é com franzido, com elástico na parte de cima e bem soltinha embaixo. Essa opção, pra quem gosta de blusa, de vestido, de bata, nesse estilo mais soltinho de batinha, essa é a opção mais perfeita, mais completa. Enfim, coloca aqui embaixo qual que vocês mais gostaram, se vocês vão fazer, e se explicando desse jeito já foi o suficiente pra vocês entenderem. Não deixe de colocar também sugestão de vídeos e conteúdos que vocês gostariam de ver por aqui. Beijo grande e até o próximo!